Muito bem, este é o Conexão Futura, aqui na tela do canal Futuri e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br barra Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes, o programa de hoje estará aqui também em breve. E logo embaixo você encontra os caminhos para acessar nossas novidades nas redes sociais. E hoje é dia para discutirmos as novidades no mundo do trabalho. Bom, para dar início a qualquer carreira profissional, o primeiro passo é decidir qual caminho seguir, em qual área investir, estudar, se capacitar, buscar experiências. Bom, a indecisão surge normalmente ao fim do ensino médio, quando muitos adolescentes optam por um curso universitário. De acordo com o Ministério da Educação, no ano 2013, existiam mais de 12.300 cursos universitários disponíveis no país. E os que oferecem maior número de vagas são administração, direito, comunicação social, informática, engenharias e pedagogia. Bom, mas além das inúmeras dúvidas sobre o que você gosta de fazer, normais a qualquer escolha, outros fatores também sempre exercem alguma pressão, como o momento da economia no país, as tendências do mercado de trabalho, o valor dos salários, as escolhas dos amigos e, claro, até as expectativas da família. Bom, nesse sentido, a orientação vocacional pode ajudar bastante, mas como descobrir aí o que vai fazer sentido ao longo dos anos? Definitivamente não existe uma resposta simples e mudar de ideia é sempre uma possibilidade. Então esse é o tema do nosso programa de hoje. Então para essa conversa recebemos aqui no estúdio a Paola Souza, que é diretora da Tau Sustentabilidade. Tudo bem, Paola? Bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. Bom, também conosco aqui no estúdio está a psicóloga Valéria Moreno, que é a coordenadora de programas especiais do CIE. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, boa tarde. Tudo joia. Bom, e logo mais a gente conversa também com a Eva Buscoff, que é a coordenadora de treinamento do Nubi Estágios. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, acompanha aí o nosso bate-papo. Valéria, começo com você, que trabalha muito com os jovens, bem nesse momento que eu expliquei aqui, né, finzinho aí do ensino médio, a galera começa a procurar um estágio ou uma oportunidade como aprendiz e as dúvidas são muitas. Em que área investir? Inúmeras, né? Esse tema é um tema bastante complexo, como você abriu aqui o programa, mas é um momento muito importante. É um momento importante por quê? Porque não é uma decisão para a vida toda, mas é uma definição que vai trazer outros impactos na vida. Algumas vezes a família vai estar de acordo, outra família vai discordar e aí vem uma pressão externa que pode contrapor a vocação, o interesse pessoal do jovem. E aí, principalmente se essa escolha é numa fase muito inicial, então o momento que ele tem 17 anos, quantas mudanças no corpo está ocorrendo, na mente, né? Então são mudanças psíquicas, mudanças emocionais, mudanças corporais e perante todo esse cenário ainda precisa escolher uma profissão, né? Então é um momento bastante complicado, mas um momento de grandes transformações. E porque tem também a questão da pressão de fazer o curso universitário, mas a gente sabe muitas vezes também de os cursos técnicos. Existem outras opções, nem todo mundo precisa ter um diploma universitário. Existe a cultura no Brasil de que há necessidade de diploma universitário? Não necessariamente. Pode ter uma boa carreira, ser bem sucedido sem necessariamente ter que ir para uma faculdade. As pessoas confundem a escolha com o status que essa profissão vai te dar, com a remuneração financeira e tudo isso é uma consequência de uma boa escolha. Porque no início, quando você está nesse processo, você não tem que olhar para isso. Você tem que fazer um mergulho em você mesmo. Com o que você se identificar mais. Os seus interesses. Bom, falando sobre escolha, a Paola que está aqui com a gente no estúdio fez algumas escolhas, depois mudou de opções também. Mas antes, olhando lá para trás, você já vai explicar para a gente o que você acabou mudando ao longo do percurso, Paola. Mas lá no momento inicial, você acabou fazendo medicina veterinária. O que que pesou mais para você tomar essa decisão? Não, na verdade, a minha escolha é uma coisa de dom. Medicina veterinária, como medicina no geral, você tem que ter um certo dom. Tem que ter a vocação. É, é uma vocação, uma disponibilidade. Eu acho que você nem pensa muito na remuneração financeira quando você está fazendo. Eu fiz, me formei, fui bem sucedida na minha profissão por 10 anos. Trabalhei em faculdades ensinando as pessoas a fazer. No meu caso, eu sou médica veterinária especializada em imagem, em raio-x e ultrassonografia. Só trabalhava em hospital veterinário com os alunos, ensinando a fazer, dando uma opção dentro da veterinária, porque a veterinária tem inúmeras. E aí, em algum momento da minha vida, eu me deparei com um desafio pessoal. Eu tenho uma irmã que tinha uma empresa de educação corporativa e eu trabalhava como consultora na parte ambiental, porque eu consegui ligar. Eu tinha uma noção muito macro da minha profissão, porque o veterinário tem uma profissão muito grandiosa. E com a tecnologia, o fazer do veterinário também tem mudado muito ao longo das décadas. Os veterinários hoje, os bem sucedidos, ou não estou dizendo que não sejam, mas os bem sucedidos, eles têm uma visão sistêmica, macro sistêmica do trabalho deles. Eles têm uma visão administrativa, eles têm uma visão de campo, eles têm uma visão de público, têm uma visão de social. Senão, acho que em qualquer trabalho, você tem que ter essa visão de todo. E aí, eu resolvi partir para essa parte de consultoria. Trabalhava com médica veterinária e, em algum momento, eu consegui adequar as coisas. Eu consegui entender como grande era a minha profissão, como eu podia atuar. E aí, a minha irmã teve um momento que teve que se afastar por um problema de saúde. E eu tinha feito uma pós-graduação em gestão executiva e ambiental. E aí, eu falei, caramba, a minha irmã, e agora? Eu vou sair? Eu falei, sai que eu toco. Ela toca? Eu falei, toco. E aí, eu toquei, ela voltou e a gente resolveu abrir a tal, que tem esse corpo ambiental, essa coisa do meio ambiente. Isso é bacana. É uma opção que você, lá no início da faculdade, não imaginava trabalhar com gestão. E são as oportunidades que vão aparecendo, porque você se preparou para isso também, né? É, você se prepara. Você acaba se preparando com a atuação. Eu acho que quando você vai atuando com vocação, com profundidade nas coisas, os caminhos deles vão se abrindo. Porque você estuda e você entende, ah, mas aqui dá para fazer, isso aqui dá para eu entrar na minha área. E aí, eu acho que foi isso que foi acontecendo comigo. E eu fiz o que eu tinha vocação. E não consegui adequar, não, nem um pouco. Legal. Eu vou voltar aqui para o estúdio daqui a pouquinho, mas agora vamos fazer uma conexão pela internet, chamar para a nossa conversa a Eva Buscoff, que é a coordenadora de treinamento do Nubi Estágios. Eva, bem-vindo à conexão. Tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. Bom, a gente sabia que a escolha da profissão normalmente já é esse momento delicado. E nesse período agora em que se fala tanto em crise, a remuneração acaba pesando mais na escolha. Você acha na hora que a garotada aí vai escolher qual curso fazer ou tem uma pressãozinha da família também? Com certeza, Cristiano. Eu acho que esse momento de crise é um momento em que o jovem também sente que a sua escolha, o seu caminho profissional, a sua carreira, ela deve ser muito bem pensada. Porque esse panorama faz com que todos fiquem apreensivos, até mesmo esse jovem. Mesmo porque ele nunca viveu um momento de crise. Então, até agora, ele sempre passou por um momento estável. E aí, no momento da crise, ele para para pensar também que as suas escolhas, o seu futuro, tem que ser planejado. Então, escolher uma carreira onde ele terá uma boa remuneração, que ele vai conseguir se inserir facilmente no mercado, será importantíssimo. E aí, eu acho que os pais também vão auxiliar bastante nesse sentido, para ajudar, para dar todo o suporte no momento dessa escolha. Agora, você falou a questão dos pais, aí eu quero abrir para as nossas três entrevistadas, que é qual o papel de fato da família, né? Eu volto a chamar você daqui a pouquinho, Eva, eu vou agora ouvir aqui ao meu lado também a Valéria, em relação a isso. Porque a gente sabe que é importante, claro, os pais darem uma orientação. O jovem está nesse momento de indecisão, de indefinição. Mas, por um lado, pode os pais colocarem uma pressão demais sobre o filho em qual curso escolher. Ah, quero que você faça tal curso. Ou, por outro lado, ah, não, você escolhe, mas também sem nenhuma orientação. Pode pesar para o outro lado também. Existe uma medida, como é que os pais podem sentir aí, até que ponto eles podem ir no momento de tentar ajudar o filho a escolher? Eu já vivi isso na prática, fazendo uma entrevista para um candidato a uma vaga para trabalhar comigo. E a formação dele era engenharia civil, e ele estava buscando uma vaga de educador, em projetos sociais, né, para atuar lá comigo. E aí, na hora, eu falei, olha, você me desculpe, mas eu sou orientadora vocacional. E aí, vou te fazer uma pergunta, você responde se quiser. Por que você escolheu engenharia civil? Foi a sua família? Foi, foi a minha família. Falei, é, porque você está falando aqui comigo, seus olhos estão brilhando. Então, essa formação foi uma formação inicial, por pressão. Você tem que fazer alguma coisa. A vocação dele era para a área social. Para a área social, né, tanto que hoje ele está comigo, é um excelente profissional, e agora está fazendo pedagogia, né. Então, a família, qual é o papel principal da família? A família precisa estar junto nesse processo, porque cada pessoa tem uma forma de vivenciar esse processo. Alguns jovens querem auxílio total. O que eu vou fazer? E aí, os pais precisam buscar informações para junto orientar. Alguns jovens só precisam de um apoio de que forma? Você pode ir. Você pode escolher que eu estou junto com você para o que você precisar, né. Dessa segurança. Dessa segurança. Então, depende muito do perfil daquele que está escolhendo, né. E o pai, a mãe, a família como um todo, precisa entender que hoje, qual é o profissional bem sucedido? É o que faz direito? É o que faz engenharia? É o que faz bem o trabalho dele. É o que faz o que gosta. Sabe por quê? Porque quando você faz o que você gosta, você vai conseguir enxergar, como a Paola falou, a capilaridade dessa profissão. Então, você vai ter inúmeras frentes de trabalho para você. Se uma área está em crise, você consegue ter outra para atuar. É o pertencimento. Você se sente que você pertence de você. É uma coisa... Então, é muito importante que a família acompanhe esse processo. Agora, se o jovem, eventualmente, já começou um curso universitário, que seja, e não está se identificando muito, essa mudança, muitas vezes, ou trocar de curso, ou fazer um novo vestibular, isso até causa um trauma, às vezes, na família. Como assim você vai deixar a faculdade, ou vai tentar outro curso? Como é que o jovem pode tentar se posicionar nessa discussão em frente à família, muitas vezes? As estatísticas comprovam isso. Inúmeras pessoas, não só jovens, mudam de curso. E, às vezes, não só uma, duas vezes. Às vezes, várias vezes. E aí, por que isso acontece? Porque lá no momento inicial, ele não parou para avaliar, para se autoavaliar, quais seriam os seus interesses, suas habilidades. E aí, essa escolha foi meio que de supetão. Então, agora, é tarde, nunca é tarde, nunca é tarde para mudar. A família precisa apoiar, porque, provavelmente, se esse jovem fez essa escolha lá atrás, de qualquer forma, a família viu isso. Sem dúvida. Se a família não viu, então está junto, está no mesmo barco. Vamos, então, repensar. Assumir essa responsabilidade também. Junto. Deixa eu voltar a chamar a Eva e conversar com a gente, representando o Nubistad. Zévia, como é que você vê essa questão da pressão da família? Até que ponto aí esse auxílio na escolha pode ser em excesso? Olha, eu concordo plenamente com a Valéria. O suporte dos pais é muito importante, mas tudo tem que ser feito com limite. Então, até que ponto vai a relação dos pais em relação ao suporte que ele dá ao filho? E até que ponto o sonho dos pais pode se misturar com os sonhos do filho? Então, acho que tem que ter um limite nessa relação. Eu acho que eles podem apoiar e devem, isso é muito importante. Eles devem ter um total suporte, auxílio, mesmo porque é um início de carreira, uma outra fase da vida. Mas eles devem também separar. Então, olha, isso tem a ver... Eu sempre sonhei com um filho que faça direito, por exemplo. Mas meu filho quer ir para o mundo das artes, quer fazer outra... Ter outra profissão, tem que dar suporte, tem que estar aí do lado dele. Então, acho que o que é difícil é separar isso, é colocar um limite nessa relação. Porque a gente estava numa geração até então de muitas vezes ser, enfim, o primeiro membro da família a chegar até um curso universitário e a expectativa da família. Mas, por outro lado, aí também tem o pessoal mais velho que está correndo atrás também, que está indo fazer o curso universitário. Se o pai quer ter um filho advogado, por que o pai não vai fazer direito? Pode ser uma sugestão também do filho ajudar aí, incentivar o pai ou a mãe a voltar a estudar, né? Eu cansei de ouvir, quando eu estava fazendo vestibular, meu pai, as pessoas falam Verne, sua filha está fazendo medicina veterinária? Faz medicina, vai ganhar muito mais dinheiro. Ele falou, mas eu não quero medicina, eu quero medicina veterinária. Porque a remuneração é uma coisa que as pessoas criam... Algumas profissões são as melhores remuneradas. E quando você trabalha no que você faz bem, você é bem remunerado. Sim, independente de qual área você escolheu. Então, é uma pressão em cima do perfil ideal de... Agora, essa questão é boa a gente tentar esmiuçar um pouquinho mais. É a questão da remuneração mesmo, né? A gente sabe que tem toda a pressão mesmo da família, claro, que os pais querem que os filhos sejam bem-sucedidos, que ganhem bons salários, que consigam prover aí para as famílias. Agora, o estudo do Nube, estágios, mostra, deixa eu achar aqui a minha pesquisa, aqui, os cursos com maior número de vagas, né? Administração, Direito, Comunicação Social, Informática, Engenharias e Pedagogia. Alguns aqui, até a gente vendo a média de salarial, estão aí entre os mais bem remunerados, já outros nem tanto. Como é que você acha que o número de vagas nos cursos acaba influenciando a escolha junto a essa questão salarial? Isso pesa muito, Eva? A gente está sem o áudio da Eva aqui agora, vamos tentar solucionar, mas enquanto isso, pergunto então para a Valéria. Sim, a questão da remuneração também concordo com a Paola, isso é uma consequência. ela não vem antes, ela vem posterior à sua escolha, bem feita, e aí você vai ser um profissional que vai se destacar naquela profissão, independente de qual seja, e as oportunidades vão chegar até você. Porque teve uma época, né, que todos faziam direito. Por que faziam direito? Porque era bem remunerado, porque podia fazer concurso público. E aí, o que aconteceu? Quando ele terminou a faculdade, o concurso público estava em baixa, o mercado mudou e ele com o diploma embaixo do braço, inúmeros advogados nem sequer conseguem passar na prova da OAB, né, então por que isso? É por conta da profissão? Não. É por conta de como essa escolha foi feita. É o foco errado, eu acho. É, exatamente. De fato, a questão do direito que a gente vive, e já discutimos aqui isso também no Conexão, que grande parte, como você disse, dos alunos que se formam em direito não conseguem passar aí na prova da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, não conseguem exercer de fato a profissão. A gente falava com a Eva, tivemos um probleminha, acho que agora a Eva nos ouve. Alô, Eva? Olá. Agora sim. Então, eu falava aqui sobre o estudo do Nube em relação aos cursos com maior número de vagas, de que forma isso acaba afetando a escolha profissional e também contando com esses cursos, a rentabilidade média aí de cada profissional. Cristiano? Oi, você me ouve? Sim. Não necessariamente o jovem, ele considera essa informação no momento de escolha do seu curso. Seria muito importante que ele buscasse todo o conhecimento a respeito dessa profissão. Então, desde que área ele pode atuar, as remunerações possíveis durante o estágio e após a sua formação, para que ele conseguisse se inserir mais facilmente no mercado e as suas expectativas profissionais estivessem alinhadas também com a realidade do mercado. Mas nem sempre ele busca esse tipo de informação. E aí ele vai se deparar com essa, a remuneração, a atuação, durante a sua graduação. E aí sim que ele vai pensar a respeito dessa questão financeira. Então, o jovem, ele tem como característica pensar muito no momento. Então, ele tem uma, ele faz uma escolha de acordo com o momento presente. Ele não pensa muito no futuro. E aí, ao decorrer da sua formação, ao decorrer do tempo, aí sim ele vai ter contato com isso. Então, o Nub, ele faz esse papel de trazer essas informações, divulgar as informações, para que ele consiga acessar e pensar nessas possibilidades. Pensar se realmente aquele curso, aquela remuneração, o que ele planejou e espera, esteja condizente com o que ele busca. Sem dúvida. Isso justifica também o grande número de abandono dos cursos aí logo nos primeiros semestres, como a Valéria já mencionou aqui. Porque muitas vezes esse aluno vai começar o curso universitário, não sabe muito bem o que é a área, quanto é a remuneração média, e não é bem isso que eu queria, e vai trocar. Então, se essas informações forem divulgadas antes, ou se o jovem também buscar um pouco mais, ou a família ajudar o jovem a buscar informações lá, desde o ensino fundamental, se tem dúvida, ou tem alguma ideia de onde quer seguir, tem uma aptidão por aqui ou por ali, pode já ser construída essa escolha desde cedo, né Valéria? E aí o que a Eva trouxe para a gente é essa importância, primeiro, da autoavaliação, quais são os seus interesses, suas habilidades, mas depois uma pesquisa sobre as profissões, então quais áreas de atuação, essa profissão, eu vou ter que me vestir dessa forma, eu vou trabalhar num ambiente fechado, ou num ambiente aberto, eu vou lidar com poucas pessoas, ou muitas pessoas, porque tudo isso vai fazer com que você perceba, essa profissão é a minha cara, sou eu, né? E depois fazer essa pesquisa de mercado, porque é muito importante, você escolher uma profissão de medicina veterinária, e saber que se você quiser trabalhar com cavalo, com vaca, você não vai ter que ir lá para o campo, porque você é da cidade, não rola, né? Vai ter frustração aí lá na frente. Sem dúvida. É o que a gente estava conversando, eu acho que você tem que ter a visão do seu trabalho, eu acho que você tem que se aprofundar na pesquisa, eu acho que você tem que ouvir outras pessoas, tem a coisa do jovem na hora que está querendo buscar a profissão, mas se você olha para si, conversa, troca informação, procura pessoas da área que, por exemplo, eu, eu pequena saía do colégio, que eu morava aqui perto, e eu ia para uma veterinária, eu tinha 11 anos de idade, o meu passeio quando eu saía do trajeto do colégio para casa, era parar na veterinária. Então desde cedo você já sabia com que você queria trabalhar. Então não houve essa, não existia essa pressão, não houve essa pressão, o que eu quero ser, o que eu quero ser. Ah, você não vai se remunerar bem? Ah, mas então a gente busca outras opções. No meu caso eu fui levada a, mas existem inúmeros treinamentos que eu faço com líderes, com gestores, com... São pessoas de diferentes perfis que estão ali fazendo o papel de multiplicador de alguma coisa, de educação, de educação para alguma coisa. Então, e tem vários perfis, tem engenheiro, tem geólogo, tem biólogo, e estão todos ali, na verdade, multiplicando algum conhecimento que em algum momento se cruza com a sua profissão, dentro da área ou corporativa ou educacional. Então é mesmo uma questão de responsabilidade de escolha. Isso aí, assumir um pouco a responsabilidade também, antes de tomar essa decisão de qual curso, qual carreira seguir, mas se também mudou de ideia no meio do caminho, vai pesquisar também outras áreas, mude, nunca é tarde, como bem disse a Valéria aqui no começo do programa. A gente já está quase encaminhando para o finzinho, deixa eu aproveitar aí para a internet mostrar sites onde você pode ter outras informações, já que estamos falando aqui sobre pesquisar outras áreas aí de campo de trabalho. Vamos lá, primeiramente é talsustentabilidade.com.br, representado aqui no estúdio pela Paola Souza. Também, deixa eu colocar aqui na internet o site do CEE, que tem escritórios aí em todo o país, para você que é estudante e está procurando uma vaga como estagiário, como aprendiz, ou se você tem uma empresa e está procurando estagiário, entre aí no site do CEE para conseguir ter outras informações. E também indico para você o site do Nubi, que a Eva conversou com a gente aí pela internet também, dando muitas dicas. Você também pode buscar aqui outras informações sobre como se portar na hora de uma entrevista e outras vagas também de estágios. Deixa eu colocar rapidamente a imagem da Eva aqui para me despedir dela. Eva, obrigado pela participação, um abraço e até a próxima. Até a próxima, Cristiana. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Paulo e Valéria, muito obrigado pela participação, um prazer em conversar com vocês. Igualmente, obrigada. Valeu. Boa, a gente volta então com Conexão Futura, sempre aqui de segunda a sexta na tela do Canal Futura, ou então qualquer hora do dia da noite, temos aquele encontro marcado lá no nosso site, futura.org.br. Conexão Futura. Um abraço para você e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto